Olá, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui no meu canal e você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem vindo. Eu sei que você está procurando uma receita rápida e fácil para aquele finzinho de tarde, para a família estar reunida à mesa, para os amigos e aqueles parentes que chegam, né? De repente. Então, neste vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer uma pizza portuguesa à base de pão de forma. E eu garanto que não perde para o original. Quer aprender? Então, anote aí os ingredientes e vamos lá! O que nós vamos precisar? Pão de forma, retira as bordas, ovo cozido, linguiça calabresa, tomate, pimentão, azeitona, presunto, mussarela, azeite, molho de tomate, se quiser pode ser o de pizza ou comum e orégano. Numa assadeira, não precisa untar, coloque o pão de forma. Vai arrumando. Em seguida, coloque o molho de tomate. Então, gente, passem todo o pão. Ok? Agora nós vamos colocar a mussarela. E agora, gente, presunto eu vou colocar assim meio sortido, tá? Mas vocês colocam no modo que vocês quiserem. Agora eu vou colocar o tomate. Aí vocês espalhem da forma que vocês quiserem. Aqui tá o tomate, mas se vocês quiserem colocar mais, pode colocar mais tomate, tá? Agora vem o ovo cozido. Desmanchou um pouco, eu vou colocando assim. Em seguida, o pimentão. Não, agora a linguiça calabresa. Azeitonas. Vai espalhando. Orégano. Olha, gente, tá lindo. E por último, azeite. Gente, está pronta a pizza. Só faltou o milho verde, mas vocês podem colocar também, tá? Olha, gente, eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí pra família, pros amigos, tá bom? Agora é só levar pra assar cerca de uns 15 minutos. Pessoal, já está pronta aqui a nossa pizza. Eu já adiantei assim, cortando pedaço. Agora vamos ver como é que ficou, né? Vamos lá. Gente, uma maravilha, gente. Muito bom, modesta parte, mas está maravilhoso. Não fiquem só no desejo, gente. Façam também. Hum! Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um likezinho aqui embaixo. Deixe o seu comentário, você que fez, o que o pessoal achou, tá bom? Então, até os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto